Fala pessoal, sejam bem-vindos, Salmo do dia, Salmo 23 e Salmo 22. Juntamos os dois e ficou lindo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos brados e cabinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me caminha e restora as minhas forças. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista dos inimigos. E com óleo vos unges, unges minha cabeça. O meu cálice transborda. Felicidade, felicidade. É tudo bem antes de seguir por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Salmo do dia. Um cheiro a todos. Um lindo dia a todos.